De 2017 pra cá, a Prefeitura de São Cristóvão vem desenvolvendo uma série de ações que está transformando a vida do San Cristovense. Com o programa Educa São Cristóvão, saltamos do 49º para o 5º lugar no IDEB, o maior avanço na história de Sergipe. O salário dos professores foi recuperado e as crianças recebem merenda de qualidade. Cuidar de você é a nossa prioridade. Prefeitura de São Cristóvão. Cidade Mãe de Sergipe.